Pessoal, já passei na peneira, vai dar pouquinho mingau, mas vale a pena, né? Aí eu coloquei uma xícara de açúcar, uma xícara de chá de açúcar, e como é pouquinho, para não ficar muito doce, e coloquei uma pitada de sal. Então aqui agora eu vou mexer até dar o ponto. Como eu tô com o celular na minha mão, e eu tô muito assim perto do fogo, não é bom. Então eu vou esperar aqui dar o ponto, gente, aí eu, depois dele pronto eu mostro pra vocês. Tá, você não quer ir lá arrebentar a pipoca lá dentro? Ainda tem que fazer um bolinho aí, ó. Bolinho de chuva. É, aí a calda eu faço aqui. Mas não arrebenta a pipoca. Não, pra quê, menina? Põe meio saco. Arrebenta meio saco, aí eu vejo o tanto que vai dar. E aí 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 pessoal o meu bingau já está pronto aí eu acabei de fazer que a pipoca doce ali tá meu irmão sofrimento pessoal aí verdade aqui tá um amigo nosso da igreja tava doente pegou tudo quanto é coisa tá ali tá tá ali o edgar para quem não conhece Samuel tá ali conversando com o Edgar a minha princesa princesa 2 a Thaís o nick tá ali gente ó é isso aí pessoal Boa noite pessoal tô até agora aqui mexendo com fazendo bolinhos bolinhos de chuva a Thailita me pediu para mim fazer para levar amanhã para o trabalho dela e tem umas amiga dela que tá querendo provar os bolinhos que eu faço e aí eu tô aqui já tô finalizando era para mim ter adiantado mais não chegou visita fui dar atenção e aí me atrasei um pouquinho gente mas é isso aí a minha rotina geralmente fazendo alguma coisa minha rotina da noite vocês estão me acompanhando eu tava lá no fogão a lenha mas a luz lá que fica em cima do fogão a lenha queimou começou a ficar escuro aí eu tive que passar para cá e esses aqui ficou até meio branco vou até voltar eles para dar uma corzinha melhor só vai assim aí eu vou ter que levar amanhã vai pegar as outras ali ó eu acho que tá aqui não vai caber eu tenho muito e aí e aí e aí Minjou, diga? Minjou, até o carro tá aqui, minjou. Nada, tá aí. Você tá daí? Pega aquela sacola lá pra mim, lá fora, ó. Tá lá em cima da mesinha, ó. E o garizinho? Aí, você não vai pegar pra você, né? Nossa, falei, eu comi aquelas duas pizzas. Não, comer bolinho em chuva ainda, eu vou passar mal. Aí, eu vou falar assim, ó. Aí, eu vou sair de madrugada pro serviço. Só põe em açúcar, mãe. Você lembra? Com um pouquinho de mel. Você que pegou no ponto, saiu de madrugada, de uma hora da manhã? Acho que foi seu avô, né? Foi meu avô? Ele falou que não pode chamar, né? Gente, eu não lembro. Os raios, você nem lembra. Cai, Israel. Cai? Sim. Eu gosto de carne. Ah, então, eu gosto, gente. É que sou da nossa, amor. Olha. Sacostado, amarelo ali? É. Vamos lá, vou lá. E aí pessoal, o tanto de bolinhos que me rendeu. E aí, vovô? Agora mesmo. Agora mesmo, você fala. Agora eu vou colocar açúcar e canela. Hoje eu não vou pôr leitinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Que Jesus possa abençoar o dia de vocês. Que tudo de bom venha a acontecer. Eu desejo do meu coração. E estou me preparando para mim ao dentista. Vou voltar para me fazer o almoço, para ver. Hoje eu estou indo embora para a chaca. Creio que Deus está no controle de todas as coisas. E deixo para a minha citação de vocês, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou falar só o primeiro versículo. Depois pegue a Bíblia e degusta esse Salmo. Salmo 23, gente. Vale a pena ler ele e vale a pena guardar no nosso coração. Porque é o Senhor que tem cuidado de mim. É o Senhor Jesus que tem cuidado de você. Tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos me acompanhar. Agora eu estou indo lá para o dentista. Para ver se eu agilizo logo lá. E acabar de resolver as coisinhas que eu tenho que resolver para mim ir embora. Para depois, semana que vem, voltar para mim ir para São Paulo. Deus está no controle de tudo. Beijo. Logo, logo já estou de volta. Oi, pessoal. Acabei de sair do dentista. Agora estou a passar aqui no supermercado. Comprar uma mistura para o almoço. Porque depois do almoço eu quero ir embora. Deus quiser, vai dar tudo certo. E meu dentista ficou marcado novamente agora para segunda-feira de manhã. Para me terminar já uma parte. Aí ainda vou ficar com os provisórios. E segunda termina a parte dos dentes. Para depois eu começar a limpeza. Tem um dente que precisa de viturar. E é isso aí e vai. Vamos caminhando comigo. Bom, pessoal. Já terminei de comprar as coisinhas que eu precisava. Agora estou esperando um rapaz vir cá me buscar, o da Uber. Para mim ir embora, fazer o almoço e depois do almoço prosseguir, né? Gente de Deus, as coisas estão caras, viu? Só a misericórdia de Deus. Coisica de nada. Chegar lá eu mostro para vocês o que eu comprei. Achei que ia dar menos e deu até mais. Nossa. Mas é assim, né? A vida é assim. Mas vamos caminhando, viu, gente? Agora eu vou esperar ele aqui. Aí lá em casa eu mostro para vocês o que eu comprei. Bom, pessoal. Falei que ia mostrar o que eu comprei hoje. Às vezes vocês pensam assim. Nossa, sábado vocês não fizeram compra. Mas aquela compra, a maioria dela é a da minha irmã Gilda, né? Que ela compra ali para a casinha dela. E algumas coisinhas eram minhas, né? Também. Aí, aquele dia o arroz era dela, né? Que ela deixou ir para o Edgar. Então, aqui eu comprei só um pacote de arroz para me levar para a roça. Lá para a chácara. E essa manteiga aqui eu vou deixar aqui. E comprei... Ai, cadê o outro? Ai, gente. Oi, meu amor. A mamãe já vai levar meu lanche. A mamãe foi poracinha e a mamãe foi biscoito. Pois é, a vovó comprou dois suquinhos aqui para você. E só está um aqui. Mas será que eu esqueci alguma coisa? Mamãe! Gente, eu vou até conferir aqui. Se eu esqueci no supermercado? Ou está aqui? Ah, não. Deixa eu ver. Que linda, gente. Olha lá, gente. Eu vou na escola. Não manda para ir para a escola. Eu vou na escola. Vai, meu amor. Fala para o pessoal. Eu vou para a escola. Eu vou na escola, gente. Vai fazer meus amiguinhos. É, vai fazer amiguinhos, não vai? E brincar e comer. Então? Nós comemos e agora brincar. Então, meu amor. Deixa só a vovó olhar aqui o negócio. Pessoal, vou só ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa no supermercado. Um do suco eu já esqueci. É, pessoal. Ou eu esqueci dentro da Uber, mas era para estar tudo junto. O que eu estou achando estranho é isso. Era para estar dentro da sacolinha. Como é que sumi só um? Estranho. Aí essa comprinha aí deu 110 reais. Só esses itens aí, ó. Um chamate que eu vou deixar aqui. Comprei coxa, sobre coxa. Eu vou fazer agora, porque as carnes estão tudo congeladas. As carnes que eu deixo aqui também. Comprei um pouquinho de pão de queijo. E é isso aí, pessoal. Vou começar agora a fazer o almoço, porque agora mesmo eu já tenho que ir embora. E pessoal, continuando o meu dia. Estou aqui fazendo o almoço. Aí hoje eu estou fazendo aqui um macarrão preto. O arroz já está ali. Estou fazendo um molho de frango. Quer dizer, de frango não. É só a coxinha da asa. É o que eu comprei lá que é mais rápido. Eu vou ter que levar o meu carro ali numa oficina ali para ver, arrumar umas luzes dele que queimou. Antes de eu ir embora. É pessoal, eu já arrumei o meu macarrão. É um macarrão com sardinha. O arroz eu já mostrei. O feijão já está... Feijão não, o frango já está finalizando também. Aí eu coloquei o feijão aqui para... Para ferver. Porque ele já ia temperado. É o que eu cozinhei, ele sabe. Pessoal, olha. Quem sabe aí que é isso? Me fala aí nos comentários. Como é que é o nome ideal? Eu amo fazer isso, gente. Não está pronto, não. O feijão temperar a salada? Não, não está pronto. Não, não está pronto. Não, não está pronto. Não, não está pronto. A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, eu acabei de almoçar Agora eu vou dar o almoço pro Samuel A Thalita levou o carro Pra mim, pra arrumar Enquanto isso eu vou começando a organizar As coisas aqui E depois eu já volto falando com vocês Lá em casa, tá bom? Deus abençoe Ah, não esqueça de dar o like Inscreva-se no meu canal Faz o comentário, gente Ajuda-me Com os comentários Vai ser de grande valia pra mim E não esquece de apertar o sininho Tá bom, gente? Deus abençoe grandemente a vida de vocês Um beijo Até o próximo vídeo